Dale galera, hoje nós estamos aqui para falar de um assunto um pouco diferente, mas um assunto que é voltado para fotografia. Então se você curte fotografia, curte equipamento, a gente pretende estar trazendo conteúdo também nesse sentido para você. E hoje nós estamos aqui para falar dessa lente incrível que é a Sony ZEISS 1635F4. O que eu posso falar dessa lente, essa maravilha construída pela ZEISS? É uma lente altamente resistente, galera. Só para começar a falar para vocês, eu vou também botar algumas imagens mais de perto da lente, mas vocês estão vendo esse risco que tem aqui na lente? Essa lente ficou durante seis dias desaparecida lá no Canyon Guartelar. É isso mesmo. Um lobo-guará roubou a minha câmera com a minha Sony ZEISS 1635F4. Eu tinha comprado ela há menos de uma semana. Nós estávamos fotografando o lobo-guará, ele apareceu por lá. Enfim, acabou pegando a nossa câmera, foi uma coisa inacreditável. Por sorte, nós temos foto para comprovar isso. E ele pegou, cara, essa câmera com a boca, certo? Ficou a marca dos dentes dele aqui, cara. E essa lente ficou sem a tampa, mano, durante seis dias perdida no campo, cara. E a lente simplesmente está intacta, velho. Então a parte óptica não ficou nada, está tudo perfeito. Realmente ela só ficou com alguns riscos aqui na parte de fora. Ou seja, é uma lente muito, muito robusta. Ela é resistente à poeira, é resistente à água. Então você não precisa ter medo quanto à durabilidade dela e construção dela. Realmente é uma lente que foi feita para durar muitos anos. Para quem trabalha extensivamente com fotografia, como é o meu caso, que vou para o mundo outdoor, que a gente vai para a natureza, cobre corrida de aventuras. O que eu posso falar um pouco da lente, sobre a questão um pouco mais técnica? Ela é uma grande-angular, é uma 16-35 com abertura fixa, f4. Ela vai de f4 até f22. E ela tem uma nitidez incrível. Ela tem um flare lindo. E ela tem uma coisa que eu gosto muito dela, que eu vou mostrar aqui nas fotos. Que quando você deixa ela bem fechada em f22, ela faz um solzinho, ela faz da luz do sol, realmente virar um flarezinho muito bonito, que eu particularmente gosto muito. Essa lente tem um peso de 518 gramas. Então, é relativamente leve, comparado às outras lentes dos concorrentes. Até uma 16-35-28, por exemplo, o GM da própria Sony, é muito mais pesada que ela. Eu trabalhava antes com equipamentos da Nikon. Então, todas as minhas lentes, menos de 50, eram mais pesadas que essa. Então, ela é realmente uma lente compacta, assim, e entrega um resultado fantástico. Eu quero deixar aqui bem claro que o que eu estou falando para vocês sobre essa lente é minha opinião como fotógrafo, é minha opinião como filmmaker. Então, se você não concorda com isso, discorde disso, fique à vontade para criticar, para falar o que você quiser. Mas eu estou falando aqui do que eu penso e de como essa lente serve para o meu trabalho. Uma coisa muito interessante dela, que além da qualidade óptica, além dela entregar um resultado fantástico, ser muito nítida, tanto no centro quanto nas bordas, ela tem um custo-benefício bom comparado com as outras lentes. Então, se você for comprar uma lente, enfim, uma 16-35-28, vai ser muito mais caro. Essa lente, eu uso ela numa Sony A7S, uma câmera full frame para ter todos os 16mm dela, mas também quando eu quero, galera, eu acabo colocando ela na minha câmera na 6500. Outro ponto muito importante dessa lente é que ela tem estabilização interna. Ela tem o sistema OSS das AIS, no caso. Então, ou seja, ela tem um estabilizador dentro da lente que isso ajuda você a fotografar com velocidades mais baixas, ou no caso, como eu uso ela muito no crane, no estabilizador, ela ajuda a melhorar ainda o resultado, ela ajuda a deixar a filmagem ainda mais lisa e mais contínua. Então, galera, agora eu peguei minha cola aqui para me ajudar, mas para falar um pouco com vocês do preço dessa lente. A gente encontra ela no site da BH, que é a referência, por 1.248 dólares, certo? E no Mercado Livre, no Brasil, a gente vai encontrar ela entre 5.600, nova, e até 7.229 reais. Não é uma lente barata, realmente, mas é uma lente fantástica, e para mim, é a lente preferida do meu set. Eu adoro trabalhar com ela. Tem outras lentes que eu vou mostrar para vocês aqui também, falar um pouco mais sobre ela. Mas realmente é lente que não sai da minha câmera, certo? Embora ela não seja tão clara assim, e tenha abertura f4, mas como eu trabalho com a 7S, eu posso estender um pouco o meu ISO, eu posso aumentar um pouco o meu ISO e manter a qualidade das minhas imagens e não perder o 16mm, a grande angular, que é o que eu tanto gosto de trabalhar, principalmente nas fotografias de natureza, de cachoeiras, internas, enfim, da arquitetura, como você achar melhor. O fato dela ser uma lente zoom também ajuda um pouco quando você precisa de uma imagem um pouco mais fechada, enfim, você pode trabalhar com 35mm, ela tem uma nitidez muito bonita, ela não tem um buquê, enfim, como as outras lentes, como a 55.8 da Zeiss, ou até como a 28mm f2, que é uma lente muito mais barata, mas ela tem uma nitidez incrível, e acaba te dando um pouco mais de versatilidade na hora de trabalhar com ela. A ergonomia dela é muito boa, ela tem uma pegada na câmera muito legal, acho que eu vou montar ela aqui na 6500 para vocês verem como ela fica, o tamanho da câmera. Mas assim, ela tem um foco muito rápido, um foco bem apurado, uma lente silenciosa, não faz barulho para focar. Então galera, se você está em dúvida se você compra ou não essa lente, vai fundo, realmente é uma lente muito boa, não estou ganhando nada para fazer esse review aqui, para falar um pouco dessa lente, mas é uma lente que você não vai se arrepender. Se você tem grana, e faz questão de ter uma lente 2.8, um pouco mais clara, vai fundo, mas essa aqui, para você conseguir notar de fato a diferença de uma para outra, você tem que trabalhar com fine art, trabalhar com monitores gigantes, e como hoje a gente acaba produzindo mídia muito para o Facebook, para o Instagram ou até para o YouTube, eu confesso que isso acaba não fazendo tanta diferença, e o valor dela, comparado com as outras lentes, é o melhor custo-benefício. Só para vocês terem noção do tamanho dela, comparado à câmera, essa aqui é uma 6500, certo? Ela realmente fica um pouquinho grande, assim, na 6500, porque é uma câmera muito pequena, muito compacta, mas tem uma pegada muito boa, é fácil de trabalhar, e foi exatamente esse kit, galera, que o Lobo Guará, lá no Canyon Guartelá, pegou essa câmera, ela estava no chão, ele pegou, botou o dente aqui, vocês vão ver o risco nos detalhes que a gente vai fazer da lente, e tanto a câmera quanto a lente, estão perfeitamente funcionando, estão intactos, assim. A câmera foi mais incrível porque não teve nenhum risco, a lente acabou riscando, por conta dele ter pego com a boca, mas acho que só isso deixa claro quanto essa lente é resistente, e quanto ela é bem construída. Então eu montei ela aqui no Crane, que é o estabilizador que eu uso, para vocês terem ideia do tamanho dela, enfim, como ela fica, e junto com a 6500, que já tem estabilizador no sensor, mais o estabilizador da lente, mano, fica lindo, cara. Então, se você quiser conferir, tiver mais alguma dúvida sobre a lente, é só comentar aqui, também, se quiser ver as fotos que eu faço com ela, é só entrar no meu Instagram, entrar no meu Facebook, fique à vontade para tirar qualquer dúvida, mas como eu disse, você não vai se arrepender de ter essa lente no teu kit, que ela realmente é fantástica. Isso é um review que não é tão técnico, eu não estou trazendo tão especificações técnicas aqui, sobre a construção da lente, sobre quantas camadas de vidro ela tem, é mais sobre a minha opinião, sobre o que eu acho do dia a dia do uso dessa lente. Então, eu vou deixar aqui na descrição, cara, um site de um cara que é, pô, o cara manda muito, que é o Ken Rockwell, e ele faz reviews super técnico, assim, sobre todas as lentes, cara, Nikon, Canon, então eu vou deixar o link aqui embaixo, velho, é só você clicar na descrição, se você quiser saber um pouco mais sobre a lente, e ter informações mais técnicas sobre a construção dela. Então é isso aí, galera, não deixe de curtir esse vídeo, de deixar teu comentário, tem vários trabalhos aqui no canal mesmo, que tudo eu faço com essa lente, então as imagens que você vê de Krenny vlogando, é sempre com essa lente, tem muita fotografia também no nosso Instagram, tudo feito com esse equipamento, então se você tiver alguma dúvida, é só mandar um recado e entrar em contato. Valeu, até a próxima!